Prontos pra atendir o ritmo dos Lilibit Power Rockers? Então bora lá! Prova 2 da Irmã Madeiras Prova 3 da Irmã Madeira 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 Não! Minhas estrelas! Não desanime Há tantas, tantas estrelas Se olhar pra cima Vai ver que todas são verdadeiras Aprontamos mesmo Ninguém pode negar O mundo vai espremecer Assim já que tá a solar Você tem paciência E faz tudo com muita paixão Com muita paixão O amor não tem ciência Agora preste muita atenção O rock nunca vai dormir Vamos cantar juntos e curtir Esse vídeo chegou ao fim Mas o rock dos Mini Beat Power Rockers Continua no Discovery Kids